Boa noite, hoje nós temos no encontro com os mestres duas convidadas, a Cristina Rio e a Leia Zilfes, que vão falar sobre inclusão, o processo de inclusão escolar. Então vou apresentar, como nós temos pouco tempo, duas falas maravilhosas, que eu já sei mais ou menos e o que vocês vão trazer para a gente, refletir hoje, eu vou passar diretamente para a apresentação da Cristina e da Leia. Aí depois a Cristina vai fazer a primeira fala e a Leia fará a segunda. Então a Cristina é mestre em gestão pela Universidade Federal Fluminense e é doutoranda em educação pelo PTJF da UCEP. A Cristina é professora do Estado de Minas Gerais, ela dá aula na UEM, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. E a Leia é mestre em educação pela UCEP e graduada em pedagogia pela UCEP também, né Leia? E é gestora municipal em Petrópolis de um centro de educação infantil. Dito isso, eu agradeço que vocês tenham aceitado esse convite e para apresentarem parte da projetória de vocês e da experiência de vocês com a questão da inclusão. Muito obrigada. Obrigada, professora Dela, pelo convite. Eu vou começar, mas eu vou levantar porque eu gosto muito de ficar descafetadinha, limpradinha. Boa noite. Fico muito feliz em vir aqui falar um pouquinho com professores pedagogos como eu. Sou formada em pedagogia também, tá certo? Sou formada também em letras livres, como vocês podem... Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, como que eu me inseri nesse campo de inclusão e educação especial, tá certo? Eu sou do município de Juiz de Fora, tá? E a inclusão do município começou em 1999, tá? Em 1998, o prefeito da cidade resolveu fechar a escola de educação especial que tinha lá e inserir todos os alunos na rede pública municipal. Então, lá em Juiz de Fora, nós não temos escolas especiais mais, tá? Os alunos estão inseridos em escola regular, tá? Então, a partir de 99, eu comecei... Em 98, na realidade, eu comecei a me preparar para encontrar com esses alunos em sala de aula, tá? Então, com isso, eu passei a trabalhar, a estudar, porque eu só estava formada em pedagogia E, como eu sou formada há mais tempo, a educação inclusiva não era foco de estudo naquela época, tá certo? Aí eu comecei, uma formação continuada, a escola que eu trabalhava começou a atender alunos surdos, tá certo? Eu comecei a me capacitar em livros, fazer atendimento com alunos surdos, passei para o atendimento educacional especializado, que aí eu passei a atender todas as crianças com várias deficiências, além da surdez. Mas, como a surdeza era meu foco, eu fui procurar um mestrado, que eu estudei sobre acessibilidade Depois, eu me formei em Letras Libras, tá? Fui, há pouco tempo, há cinco anos, eu fui para a UEM, a Universidade do Estado, Onde eu trabalho no curso de pedagogia, formando professores como vocês, tá certo? Então, isso é um pouquinho, nesse meio tempo aí, senti necessidade de voltar a estudar Vim para a UCP, sou doutorana, com a Débora como minha orientadora E ingressei no Greca, onde a gente estuda os marcadores sociais da desigualdade, tá? Isso é muito rapidinho, porque eu não vou ficar falando da minha prática, como que eu me formei Então, isso é um rápido panorama da minha formação enquanto professora inclusiva, tá certo? Então, a partir disso, eu acho que nós aqui, enquanto professores, dentro da inclusão, A gente precisa pensar em inclusão Porque, na verdade, quando eu falo para curso de pedagogia, eu já estou falando para professores, né? Quando a gente escolhe a pedagogia, nós já temos em mente que nós seremos professores Dificilmente eu vejo desistirem da pedagogia, dificilmente Quem entra na pedagogia, já sai pedagoga e sai professor Isso quando, na metade do curso, já não está inserido no mercado de trabalho E já forma como professor atuante, tá certo? Então, vamos pensar nessa inclusão, tá? Porque, o que que é? A inclusão, ela está no mundo, ela não caiu no Brasil de paraquedas, né? Na verdade, eu trouxe esse panorama rapidinho aqui Para a gente ver como que foi esse início, né? Se a gente pensar, começou lá, ó Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos na França Em 1948, quando começou o iniciozinho, tá certo? O mapa ficaria pequeno para a gente pontuar Tudo aí de inclusão Então, eu fui pensando, assim, praticamente o que vocês, enquanto pedagogos Já devem ter estudado, né? Já devem ter visto, pelo menos, por alto Por exemplo, a Convenção dos Direitos Humanos Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência Quando começam os primeiros passos, tá certo? Da inclusão Então, essa inclusão, ela veio do mundo Até aterrar aqui no Brasil, né? Um dos pontos fortes é a Declaração de Salamanca Que veio, assim, com força total E que o Brasil é signatário, tá certo? A Declaração de Jotien da Tailândia Então, todas essas políticas mundiais, essas declarações O Brasil, ele é signatário, tá? Mas isso não quer dizer que o Brasil Antes disso daí, não tinha inclusão A inclusão começou a passar os lentos, tá? Aqui no Brasil Começou com a Constituição Tá? Que começou a falar no direito Mas eu acho que eles estão escutando isso Começou a falar nos direitos das pessoas com deficiência, tá? Do direito à educação de todos, tá? E a partir dessas declarações, dessas convenções Que o Brasil se tornou signatário Ele começou a desenvolver várias políticas Públicas públicas de inclusão, tá? Eu pontuei uma ali, ó A Política Nacional de Educação Inclusiva Na perspectiva, tá? Política de Educação Especial Na perspectiva da educação inclusiva Porque é uma política muito forte E que rege toda essa nossa inclusão Tá certo? Mas eu ficar pontuando todas as políticas Nós vamos ficar a noite inteira aqui Vocês vão dormir E não vão me escutar, né? Então eu só trouxe uns pontinhos Pra vocês verem O que que é Qual que foi esse processo Depois, ao final Tem o meu e-mail Se vocês quiserem Eu tenho tudo isso É só mandar um e-mail E falar assim Envia pra mim todas as políticas que você tem Eu jogo toda a legislação pra vocês Tá certo? E é muito legal a gente ler Pra gente ver essa evolução Tá certo? Então, vamos lá Nós somos professores Então, vamos lá Atenção Vamos refletir Qual que é a prática? Qual que é a nossa prática Enquanto professor? Aqui já tem alguém que atua? Tem? Olha Você já atua Você aí Tá falando Pedagogia sempre tem Já é professor antes de formar Tá certo? Vamos lá Analisa Qual que é a nossa prática? Qual que é a nossa vivência? Será que nós somos Escudentes? Segregadores Segregadores Nós somos Integradores Ou nós somos Inclusivos? Vocês sabem Pontuar essas diferenças? Muito bem pontuadas Vocês sabem Olhar a realidade De vocês E analisar A realidade Nesses quatro tópicos Aqui no município Qual que é a política? Ela é segregadora Ela é estudante Ela é integradora Ela é inclusiva A escola que vocês atuam Qual que é a linha? Hein, gente? Vocês já pararam Pra repetir sobre isso? Eu tô vendo Que tem gente Olhando assim Rindo Falando Ó Já tá analisando O contexto Já pensou Em alguma situação Pra Ver isso Olha lá Isso é um panorama básico Todo mundo conhece Essa fotinha aqui? Isso é muito conhecido, né? Vocês sabem analisar ali? Olha lá Nós temos Um processo De exclusão aqui Tá vendo? Que tem a barreirinha E Cada um Fica Do lado de fora Isoladinho Tá vendo? Isso é exclusão Nós temos O nosso grupinho aqui E aquele grupinho Fica lá Ele não precisa Entrar aqui Porque nós somos Tão bonitinhos Que esses daí Não precisam Vim aqui E ficar feinho Com a gente não Tá certo? A gente põe a barreira E ele fica lá Aí a gente tem Depois nós tínhamos O processo Olha De segregação A barreira Continua Mas agora Eu sou muito Bonzinho Boazinha A escola é muito Boazinha A política é muito Boazinha E o que Que eu faço Eu pego Eu pego aqui No cantinho Não é Que fica excluído Eu formo Uma barreira Isso também acontece Tem aqui também A integração A integração É o grupinho Que está lá No canto Que você Concordou comigo Não é? Mas eu já evoluí Eu já saí Da segregação E passei Para a integração Eu sou o máximo Não é? Mas eu continuo Tendo barreiras Em volta Eu continuo Com essas barreiras Né? Você vem agora Para a inclusão A inclusão É quando você Quebra essas barreiras E todos estão No mesmo Local Tá? E quando Nós falamos Inclusão A gente tem que Ter bem firme Que inclusão Não é só Para crianças Adultos Ou pessoas Com deficiência Tá? Inclusão É Para Todos Aqui eu não estou Falando inclusão Para pessoa Com deficiência Não Eu estou falando Inclusão Para todos Tá? Porque se você Falar Inclusão Para deficiência É educação Especial Vocês percebem A diferença? Dentro Da 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 educação Especial Você trabalha Na perspectiva Da inclusão Tá? Mas quando eu falo Inclusão Eu falo De todos Aqueles marcadores Sociais De diferença Raça Gênero Classe Tá certo? Então isso É inclusão Quando nós Professores Trabalhamos Com o todo Tá? Não é Nós professores Trabalhamos Com aquele Menininho Diferente É nós Trabalhamos Com o todo Isso É inclusão Tá? Esse desenho Ele é muito Típico E eu quero Que vocês olhem Muito Essa questão Da barreira Porque nós Vamos conversar Um pouquinho Sobre essa Barreira Agora Né? Não tá passando Aí Vamos lá A grande sacada Da inclusão Qual que é? Olha lá Acessibilidade Gente Se eu falo aqui Acessibilidade Pra vocês O que que vocês pensam? Qual que é a primeira coisa Que vem na cabeça? Hein? Não vem nada Na cabeça? Aposto que todo mundo Pensou nisso aqui Ó Quer ver? Aqui ó Cadê ela? Arquitetônica Aqui ó Não? Pode deixar Aqui ó Arquitetônica Laranjinha Ali ó Não é? Aí você pensa Ah Minha escola Tem que ter banheiro Tem que ter rampa Tem que ter Acessibilidade arquitetônica Não pode ter escada Tá? O que que adianta? Você constrói Uma escola linda Cheia de rampa Cheia de barra Aí chega um aluno surdo Pra ele faz a diferença? A rampa E a barra Que você pôs no banheiro A nossa escola Tem que estar Focada Nessas seis Acessibilidades Vocês já ouviram Falar dessas seis Acessibilidades? Essas seis Acessibilidades Muitas Delas Dependem de nós Professores Lógico que eu não vou Falar com vocês Que arquitetônica Depende de vocês Que depende De políticas públicas Há programáticas São as políticas públicas Todas O programa Tudo que faz parte De políticas públicas É programática Tá certo? Agora Olha lá Instrumental Todos os instrumentos Que a escola tem Que você pode abrir Pode pegar Pra trabalhar Tá certo? Não depende De vocês Né? O que que é É fundamental Do professor Que depende De vocês O que que é Atitudinal É fundamental Né? Atitudinal Qual é a atitude De vocês Frente a esses Alunos que chegam Isso depende Do professor Tá? Atitudinal Metodológica Ah não O aluno Vai chegar aqui Eu não preciso Mudar minha metodologia Meu jeito de ser Não preciso fazer nada Eu vou aplicar A síndrome da Gabriela Eu nasci assim Eu vou ser sempre assim A metodológica Depende de nós Professores Tá? E a outra Que depende Muito de nós Professores Comunicacional Todo mundo Depende De comunicação Pra fazer Frente a essa Aprendizagem Pra atuar Na educação Essa depende De você Se você Recebe Um aluno Autista Não moralizado Você precisa Estabelecer Uma comunicação Se você Recebe Um aluno Surdo Você precisa Estabelecer Comunicação Se você Tem um aluno PC Você precisa Se você Tem um Joãozinho Que fica lá No canto Que é muito tímido Não tem Deficiência Nenhuma Você precisa Estabelecer Comunicação Tá? Então Isso é fundamental Pra gente Que é professor Tá? A grande sacada Do professor Inclusivo É trabalhar Com essas Seis Acessibilidades Porque O que Que é Acessibilidade? É você Quebrar A barreira Você Tira A barreira Se você Tira Barreira De comunicação Barreira Arquitetônica Barreira Do método Barreira Da Atitude Você Tira Quebra A barreira De políticas Públicas Você Quebra A barreira Instrumental Aí sim Você tem A inclusão Tá? Então Essa é a grande sacada Pra gente Que é professor E Três Ali É fundamental De nós Que estamos Atuando Em sala de aula Na escola Não é o diretor Que vai fazer O professor Se comunicar Com o aluno Dentro de sala De aula Não é A secretaria De educação Que vai mudar Sua metodologia Dentro de sala De aula Ela não conhece Seu aluno Não sabe Quem é O que Que ele precisa Então É nosso Sim É Nossa atuação Que produz Essa acessibilidade Dentro das salas De aula Tá certo? Então Vamos lá O que fazer Na prática Que é muito bonito A gente falar Fica todo mundo Me olhando Assim Não é? Fica Ah Ela tá falando Mas não sabe Que lá Eu tenho 20 alunos E os 20 São diferentes Eu não tenho tempo De fazer nada Diferenciado Né? Então Eu vou falar Com você O seguinte É mais fácil Você fazer Uma atividade Só Pra todos Os alunos Do que Fazer uma Diferenciada Pro Joãozinho E Fazer uma Outra Pro outro Que não Que não Quer Entendeu? Ah Eu vou fazer Essa aqui Tradicional Pra todos Os meus alunos E o Joãozinho Ele precisa De uma atividade Diferenciada Aí eu faço Uma atividade Bum Pro Joãozinho Linda Maravilhosa Que eu vou mostrar Pra direção Aí os outros Ficam tudo Olhando Pra atividade Do Joãozinho Por que Que não faz A mesma atividade Do Joãozinho Pra todos Todos Têm direito A uma atividade Diferenciada E bonita A prática Da inclusão É isso Eu tô conseguindo Me fazer entender Qual que é a grande Sacada Da gente Porque Antes de eu entrar Nesse mundo Da UEM Eu fiz Eu tive Trinta anos De atuação Na educação Básica Eu atuei Desde a educação Infantil Até o nono ano Eu sou pedagoga Mas como que você Atuou até o nono ano Eu dava aula De libras Porque no município Tinha uma escola Que tinha aula De libras No currículo Porque nós tínhamos Quarenta surdos Dentro da escola Eu atuei Com o E.E. Então Quando eu falo isso É porque eu falo assim Gente Eu já tô aceito A situação de vocês De ter Trinta alunos Dentro de sala de aula E trinta alunos Diferentes Cada um Com uma dificuldade Diferente Então Até Eu chegar Nesse E falar assim O que que eu preciso Fazer É muito tempo Gente Então A grande sacada Tá aí Pense em trabalhar Uma coisa só Para todos Porque olha lá Na verdade Nós em sala de aula Nós Durante a nossa prática Nós nos transformamos Tá Nós nos renovamos Tá E nós crescemos Na E com A diversidade Eu não sou A mesma Cristina Professora Que eu comecei Lá na educação infantil Antes da inclusão Eu vim nesse Vim no crescente Às vezes caí Elevantava Subir Mas eu me modifiquei Eu espero Que eu tenha me modificado Para melhor A minha prática Com certeza Ela foi melhorando Porque se eu Consegui Chegar A atingir Todos os alunos Eu Assim Para mim Eu melhorei Eu deixei de ser Uma professora De educação Especial E passei a ser Uma professora De inclusão Quando eu Quebrei isso Na minha cabeça De que Eu deveria Fazer uma atividade Diferenciada Quer ver Uma frase Que todo mundo Gosta muito Ah Vou adaptar Não é? Já vi uma opção De gente Balançar na cabeça Vou fazer Uma coisa Adaptada Observa Observa As atividades Adaptadas O que a gente faz? A gente Pinsa assim Um negocinho E fala assim Vou pinçar Só esse negocinho Com o Joãozinho Porque ele Só tem condição De aprender isso Né? Então Assim Vamos começar A refletir O que que eu posso mudar O que que eu posso Crescer Nessa minha Trajetória aí Profissional Né? Então Olha lá Olha aí A inclusão É o direito Do ser humano E a inclusão É Para todos E momento nenhum Eu viro ali E falo assim Olha Inclusão É aquela oportunidade Só para quem tem deficiência Inclusão É uma oportunidade Só para negro Né? Não tem isso Inclusão Uma escola inclusiva É para todos Tá? É uma reflexão Que a gente tem que fazer Inclusão É para todos Se você Quer Tratar Fazer Ah não Eu vou de fazer Uma coisa adaptada Para o Joãozinho Aí não é inclusão É educação especial Tá certo? Educação especial Atendimento educacional especial Faz parte do AEE Né? Que a Leia depois Vai trabalhar com vocês É outra coisa Nós temos que ter Essa postura É um limite Muito firme A gente fala que é um fio de navale A gente fica Nossa A gente anda em cima dele Se a gente der uma escorregada A gente cai na educação especial E aí nós temos que ter Qual que é a nossa postura O que que nós queremos? Nós queremos inclusão? Se nós queremos inclusão Quem que tem que ser o primeiro a mudar? A escola não vai mudar Para te atingir É mais fácil Você mudar E atingir a escola Atingir o coleguinha do lado Você puxar o coleguinha E falar assim Ó, vem cá Eu vou fazer essa atividade Vamos fazer junto comigo? É mais fácil Você puxar Do que a escola Toda modificar E te pegar você Então começa De nós professores Tá certo? Então vamos lá Para isso Existe Eu vou trazer Só os pontinhos Os percursos básicos Do que que a gente precisa Tá certo? Quando a gente fala Em adaptação De atividade A alguma coisa Agora Você pode adaptar Materiais Materiais Não tem problema Porque material Tem aquele aluno Você já viu Aquele aluno Que escreve assim? Ele não precisa Ter deficiência Para escrever Segurando o lápis Assim Às vezes Ele precisa Da sua ajuda E adaptar o material Para ele fazer Esse movimento De pinça Que nós professores Adoramos Falar Ele não tem Movimento de pinça Ele perdeu A educação infantil Eu não posso fazer nada A educação infantil Não trabalhou No psicomotricidade Gente Aí não tem Não tem movimento de pinça Então ele não segura o lápis Corretamente O que que eu posso fazer? Tem algumas coisas Que vocês podem fazer Então vamos lá Olha lá Materiais adaptados Olha lá Isso daí A gente pode fazer Tranquilamente Adaptação de material Tá vendo? Olha lá Várias coisas Aquilo ali em cima Tá vendo? É para fazer Movimento de pinça É feito com Você sabe aqueles arames Que vêm De emborrachados Assim? Você faz duas argolinhas A criança enfia o dedo ali É adaptado O que funciona muito bem também É pregador de roupa Sabe aquele pregador de roupa de madeira? Se você colocar o pregador de roupa ali também Ele consegue fazer o movimento de pinça Adaptação de material Ele vai precisar usar o resto da vida? Às vezes não Três meses que você trabalhar Com essa adaptação de material Tá certo? Isso são coisas simples Tá vendo? Olha lá Engrossador de lápis Que é feito de aviar Tem criança que não tem movimento direitinho das mãos É só você pegar o aviar E encapar Aquele outro ali redondinho Tá vendo? Você sabe que negocinho Quem é mãe aí Sabe que negocinho Tirar a meleca do nariz? Sugador Você tira aquela tampinha E encaixa o lápis Olha lá que bonitinho A criança que só tem esse movimento Consegue pegar Tá certo? Isso é adaptação de material Você às vezes pega jogo já pronto E faz Isso daqui são radeirinhas São tampinhas de leite ninho Que você encapa com várias texturas Isso daqui serve para todas as crianças Para você trabalhar Tem gente Você já viu que nervoso Que a gente tem Para dar mil e quatro Cinco? Tem Quantas pessoas Tem nervoso De pegar qualquer coisa É para trabalhar isso Isso é adaptação de material Para a inclusão Tá certo? Qualquer livrinho Que você pegar Você pode fazer uma adaptação Para uma criança Quantas crianças Estão chegando à escola Agora Que ficaram dois anos De pandemia Que estão lá No terceiro ano E não sabem Não estão alfabetizados Vão precisar De várias adaptações De material Tem criança Que não tem Educação infantil Para ter um movimento De pinça Vocês vão ter Que trabalhar isso Tá certo? Então vamos Para outra prática Tecnologias assistivas O que são Tecnologias assistivas? Aí todo mundo Até leva assim É computador Pode ser o computador? Pode Pode ser o computador Pode ser o laser Pode ser o microfone A filmadora Pode Mas é tudo aquilo Que vai oferecer Alguma Diferenciação Olha lá Um modelo De uma tecnologia Assistiva Tá vendo ali? Olha Isso daqui É uma construção De mapa Do Brasil Tátil É uma tecnologia Você tá quebrando Algumas barreiras Tudo que quebre barreira É uma tecnologia Tá vendo? Ah, como que eu amplio? Tá vendo? Aquilo lá São os meus alunos Ampliando o mapa do Brasil Esse mapa Ficou mais ou menos Do tamanho dessa tela É Como que você amplia? Joga Cola O papel Na parede Pega o da caixão Joga o mapa lá E risca Então você amplia Tudo que você quiser Qualquer material É uma tecnologia assistiva Depois nós usamos Materiais simples Ali tem Arroz, algodão, feijão Os alunos foram pesquisar O que que é De cada região Tá certo? Ah, aqui nessa região Produz milho Aqui produz cacau Aqui produz E fomos fazendo Tá certo? Então Isso é uma tecnologia assistiva Quer ver outra tecnologia Que a gente trabalha muito Olha aqui Trilhas Tá vendo? Aquela trilha ali É painel de parede Você coloca ali Pra todas as crianças Tatearem Terem noção Tá vendo? Então ali você tem Várias texturas Tem tudo Você deixa na parede Todas as crianças Não é só uma criança Que vai utilizar É pra tudo Tá? Aqui É uma aula de geometria Usando Bala de bomba E palitinho De dente Pra você construir Tá vendo? Ah, você fala assim Ah, é um quadrado Pra criança Aí você desenha No quadro Por que não mostrar Que pode ser Desse jeito aí também? Olha lá Todas as formas geométricas Depois tem também As formas em papel Dobradura Isso atinge Todas as crianças E vem falar, né? Nossa aula deixa De ser chata, né? Porque Vou te falar Se a gente Que é adulto É horrível Ficar Quatro horas Quatro horas Escutando O professor Depois de um dia Inteiro de trabalho Imagina Pra uma criança Que tem Um mundo lá fora E tem que ficar Quatro horas Escutando o professor Falar aqui na frente E é muito mais gostoso Trabalhar assim Porque a aula Passa rápido Longe que dá Você nunca vai ter Uma sala assim Com um enfileirado Atrás do outro A gente fala Que é um cheirando O cangote do outro Lógico que Sua sala Não vai ser assim Mas você consegue Controlar e fazer isso Né? Então são São atividades Legais E tudo ali Tampinha de garrafa Tá vendo? Lixa de pedrinha Luzada Tudo quanto é material Você sabe o que é Muito legal Você pôr ali Tampinha de leite Caixinha de leite Que tem aqui no tampinho Você cola ali A criança enrosca E desenrosca Fecho De roupa Quanto a roupa A gente joga fora Que tem fecho Tira o fecho Coloca ali Para o criançadinho Fechar É isso daí Isso é uma tecnologia Ao alcance de todos Acho que já está acabando Não Deu tempo Se deixar o falo A noite inteira Gente Comunicação alternativa Vocês conhecem isso? O que é uma comunicação alternativa? É uma forma diferente De você se comunicar Com aquele aluno Que não tem Nenhuma Nenhuma comunicação Com você Se eu virar e falar assim Prancha temática Prancha de comunicação Vocês já viram alguma? Já trabalharam com alguma? Não, né? A comunicação alternativa São essas pranchas aqui Olha Olha que legalzinho Tá vendo? Essa prancha Foi um aluno meu Que construiu Para O filho dele Que é autista Ele chegou Durante a aula de tecnologia assistindo Ele falou assim Eu queria usar o meu filho Então vamos ver Porque ele está começando A verbalizar agora O filho dele Que tem seis anos Mas é autista Então ele montou Essa prancha De atividades Principalmente de higiene Tá vendo? Que ele não consegue Falar o que ele quer Então ele aponta Aí o menino já começou Mostra para ele Eu vou escovar o dente E ele já aponta E vai sozinho Tá certo? Isso é uma comunicação Que a gente pode construir Usando o que? Isso é no Word Baixa o Word Tabela Coloca lá Tá vendo? E você vai montando E tem também aqui Essas pranchas Que já são prontas Na internet Tá vendo? Olha Eu quero brincar com Isso são pranchas temáticas Ou comunicações alternativas Para aqueles alunos Que não conseguem Se comunicar com você Às vezes Às vezes Aquele aluno Autista Tem o Joãozinho A Maria Ou a Cristina Do lado Que é muito tímida Vai começar a usar Esse material E desenvolver a fala Tá? Tem alguns programas Que fazem Esse tipo de prancha Mas tem Só jogar na internet Você não precisa começar com Isso tudo Essa é uma prancha maior Tá vendo? Você pode começar Na educação infantil Com cartõezinhos Tipo colocando em chaveiro Você faz o cartãozinho Quero ir no banheiro Brincar Você faz de alimentação O que ele quer comer E ele te mostra o cartãozinho Isso é uma comunicação alternativa Tá certo? E o último Grande sacada aí também Ensino participativo Gente É o último Que eu vou deixar Para vocês Porque Professor Não consegue Ensinar sozinho Tá? A educação É feita Feita de participação Se você Pegar os seus alunos E Tu ser seus alunos Para o seu lado Você consegue isso Tá? Então Envolva Seu aluno Em todo o processo Não é só no sexto Ou no ano Que você pode trabalhar Com monitoria Por quê? Na educação infantil A gente tem o ajudante do dia Não tem? Não tem? Aí chega no primeiro ano Primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto ano E em diante Já cresceram Não precisa mais ser ajudante Por quê? Tá certo? Vamos fazer Todos participarem Aqui, olha lá Contação de história Tá vendo? Ah lá As professoras foram de princesas Por um dia Tá vendo? Até a Fiona Não é? O Fiona e o Shrek Tá vendo? Branca de neve A Cinderela A Bela Aquela azul ali Eu esqueci o nome Você sabe aquela Que é de pintinha? É Não é do meu tempo É azul Tá vendo? E aqui, olha É uma aula de teatro Por que não trabalhar No pátio com todo mundo? Tá? Isso é ensino Participativo Todos participam dele Tá certo? Então, assim Isso é um pouquinho Da minha prática Que eu venho trazendo Pra vocês Tá jóia? Tem os meus dois e-mails aí Se vocês quiserem Podem entrar em contato Pode ir lá visitar a gente Eu trabalho em Barbacena Tá? Serão muito bem-vindos Eu estou aqui no centro De quinta e sexta Né, Débora? Se precisar também Eu estou à disposição Tá? E no mais Muito obrigada pela atenção Tá? E até a próxima Já está convocada Pra vir fazer Duas oficinas Ah, eu vou fazer Agora Acorde-se É Deixa eu Tira Isso 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 Boa noite a todos Meu nome é Leia Como a professora Débora Já me apresentou Eu sou gestora De um centro De educação infantil E a minha dissertação Do mestrado Foi sobre A caixa da calma Sentidos da educação Inclusiva Em um centro De educação infantil Um SEI No município de Petrópolis Aqui pertinho Quase em frente Aqui É Pode passar Quando a gente fala De educação inclusiva A gente tem Eu coloquei aqui Duas perguntas Pra Pra vocês pensarem Como incluir a criança Na educação infantil E como reinventar O material De interação Eu deixo essa Pergunta Pra vocês Começarem A refletir E com isso Eu vou falar Da prática Junto com a teoria Pode passar Como que surgiu A caixa da calma Primeiro a gente tem Que começar a entender Como que isso aconteceu Começou com o caso Do Bruno O Bruno Nome fictício Né Uma criança Que entrou Na No nosso centro De educação infantil Com um ano de idade Que foi matriculada E aí Ele acompanhava Toda a turma Nas atividades Fazia tudo Até que Com dois anos de idade Ele parou De Ele falava A mamãe Ele brincava Ele gritava Com os coleguinhas E aí Com dois anos de idade Ele começou a parar De falar Ele começou a parar De comer E aí Foi ficando muito difícil A mãe Chegou até mim E falou Olha Deve ter alguma coisa Eu não sei O que está acontecendo De errado Aí nós indicamos Especialistas Falando Olha Vamos procurar Especialista Para a gente Verificar O que está acontecendo E aí Uma luta muito grande Porque tudo foi Pelo SUS Ela conseguiu Um diagnóstico De autismo E aí Foi onde Várias coisas Começaram No nosso centro Então A primeira coisa O primeiro passo A se fazer Lá no nosso centro Foi a liberdade Em seus movimentos E no espaço Do centro Tinha que deixar ele livre A gente tinha que começar A observar essa criança Para a gente começar A entender O mundo Dessa criança E começamos também A repensar práticas Para que pudesse Acalmar a criança Ele tinha muitas crises Ele se jogava no chão A chupeta não acalmava mais A ponto de ele Tive que colocar assim Ele já não identificava Nada agradava mais Ele Tudo incomodava E Onde que a criança Fica E onde que os educadores Parem ajuda Quando não conseguem lidar Com criança É na sala da gestora E aí eu aproveitei Esses momentos Eu falei Pode deixar Deixe ele passando E vamos ver Para a gente conseguir Fazer um trabalho em conjunto Praticação Então Então A minha sala Ela fica Do lado do refeitório Onde as crianças Comem Nesse momento Era o momento Que incomodava ele demais Então Ele ia para a minha sala Por conta do barulho Sem pilha Com pilha Com pilha Aí as partes também começaram A perder o interesse Eu falei Meu Deus Então vamos começar A ver Aí eu falei Vamos deixa ele Ver o que ele gosta daqui Ele ir para um lado E ir para o outro Cada dia ele fazer alguma coisa diferente Até que ele Eu tenho muito pochite Aqueles papéis De pequenininhos E aí Ficando num cantinho Na minha mesa Assim E aí ele começou A pegar o papelzinho Aí eu falei Deixa Vamos ver o que vai acontecer E todo dia Ele pegava o papelzinho Aí eu pegava uma caneta E ele ficava ali desenhando Aí todo mundo Não É o cantinho da calma É o cantinho da calma Porque ali ele ficava Um tempo E aí ele delimitava Ele não saia Daquele pedacinho de papel Ele não escrevia na mesa Ele escrevia só Naquele No pedaço do papel mídia E aí eu falei Opa Isso está demonstrando Muito interesse nele Tem muita concentração aí Então vamos observar mais E aí Para tirar ele da minha sala Tinha que levar o papelzinho Eu falava Leva o papelzinho Leva a caneta São objetos que É um objeto que ele gosta E aí o que eu fiz Eu tive que entender Quem são as pessoas Que são envolvidas Com essa criança Com o Bruno Que é a família Aí eu chamei a família E falei assim Olha só Eu tenho observado Que o papelzinho Ele gosta muito Tem algum objeto em casa Que ele goste muito Você pode trazer para mim? E aí a mãe Foi trazendo A gente foi fazendo Essa parceria E também nos educadores Nas salas Porque aqui a educação infantil Tem dois educadores por sala Segundo período E aí Eles começaram a observar Aqui no pátio A bolinha da piscina De bolinha de Gustavo E até que um dia A gente conseguiu juntar Esses objetos A Elie tem uma representação Do que é a caixa da calma A caixa da calma É uma caixa plástica Nada demais Transparente Onde a gente colocou O nome dele E aí teve um dia Que ele trouxe até Um dinossaurinho de plástico Que a mãe falou Olha ele não Larga esse bichinho Deixa Deixa que eu quero ver Como é que ele vai ficar E foi o dia Que ele ficou mais calmo No lugar do dinossaurinho Dormiu com o dinossaurinho Comeu Junto com o dinossaurinho Que aí ele já estava começando A comer um pouquinho Por conta da alimentação sensorial A mãe trazia alimentos diferenciados E aí ele já estava comendo um pouquinho Aí eu falei Opa Já temos um bichinho também E aí aquele bichinho também Tinha um bichinho pequenininho Que ele também gostava E ali eu coloquei a caneta Um post-it Mas tinha bolinha De vez em quando A gente ia observar Alguns objetos Colocava E ele não tinha muito interesse Tirava e trocava Até a gente de fato Montar a caixa da calma E pra mim Ali já estava sendo Uma proposta inclusiva Eu falei Opa Que maravilha Nossa Consegui E as crianças também participavam Na turma Uma criança ou outra Quando ele ia começar a chorar Vira que ele estava incomodado Falava Tia Dá a caixa da calma pra ele Aí eu falei Opa Beleza Temos uma inclusão Igual a Cristina falou Mas não Aí É que eu me enganei Porque aí a proposta Deu uma nova dimensão Pode passar Então o que acontece Eu passei Na sala Num dia desses Na educação infantil E uma aluna Da turma Falou assim Me empresta a caixa do Bruno E eu falei Mas você quer a caixa do Bruno? Aí eu pensei Que você dá pra ele Mas ele não estava tranquilo E ela falou Não Eu preciso Era uma filha de enfermeiros Eles estavam recém-divorciados E eu falei Mas pra que você quer a caixa dele? Ah Eu estou com muita dor no coração Aí eu falei Ah meu Deus Então é isso Aí eu falei Com os educadores A gente tem que montar Uma caixa da calma Pra cada criança Agora sim É educação inclusiva Igual a Cristina falou Pra todos Porque antes Estava sendo específico Pra um aluno Pra uma criança Porque eu trabalho Com bebês e crianças pequenas E aí depois eu falei Não, tem que ser Pra todas as crianças E aí a gente fez Uma caixa da calma Pra cada criança Com o nome Que presta a turma Aí a gente fez contato Com as famílias As educadoras Olhavam na sala Teve um dia lá Que elas falaram Vamos escolher os brinquedos Que vocês mais gostam Aqui da sala E aí eles foram escolhendo Foram montando A caixa da calma deles E aí foi Onde realmente surgiu Pode passar Ah não, aqui Deixa eu falar Do objetivo geral Da minha pesquisa De dissertação E aí A dissertação começou Do objetivo geral Analisar os desafios Da educação inclusiva A partir dessa experiência Da caixa da calma Desenvolvida no SEI Os objetivos específicos São compreender O ponto de vista Dos educadores Desenvolvidos Compreender as perspectivas Dos familiares E as contribuições Da caixa da calma Para uma perspectiva inclusiva E aí os fundamentos teóricos Metodológicos Foi utilizado A Alme Puan Maria Teresa Agui Puan Ela fala da inclusão Que requer práticas de ensino Que contemplem todos os alunos Não só os que tem transtornos Os que tem comorbidade Mas todas as crianças Sejam contempladas Utilizei também O Esclia Ele tem um olhar diferenciado Para compreender o outro O território da diversidade O Esclia fala muito disso Também utilizei Bordier Para fazer as entrevistas A escutativa e metódica E também para a construção Do objeto de estudo Utilizei também o Folk Que muitos que estudam Educação infantil Devem conhecer Que ele fala Da educação infantil Da relação de bebês E das crianças pequenas Num contexto coletivo Pode passar E aí a construção da pesquisa Ela foi uma pesquisa qualitativa A partir das entrevistas Com quatro educadoras Dez familiares E doze professores de A.E. E aí eu tive que aprender Aprender a ser uma pesquisadora Porque eu tenho muita prática Na convivência Mas aprender a ser uma pesquisadora Não é um parágrafo fácil E quando você é professora A gente tem que entender As posições sociais Que cada um se encontra E entender que A gente tem que desnaturalizar Os discursos que a gente tinha E problematizar a visão romântica Botei ali Porque eu tinha uma visão Muito romântica Da educação E quando a gente começa A fundamentar A gente começa a ver Exclusão e inclusão Das próprias práticas E começa a repensar Muito sobre isso tudo E também repensar A minha posição Para repensar A minha posição Eu vou mostrar Então a minha trajetória Repensar a minha trajetória Eu tive que pensar No hábitos Que constituem Uma professora Eu estudei Desde criança Numa escola particular Confissional Aqui de Petrópolis E era uma escola De meninas Famosa pelo curso De formação De professores Há 20 anos atrás E é evidente Que os marcadores sociais De divisão de gênero De classe De religião Fizeram parte Da minha trajetória Eu fiz o magistério Então eu aprendi Como é que era A postura Como é que a professora Deveria fazer Como é que eu deveria Sentir E até pensar Eu venho de uma família De capital econômico E a minha avó Ela foi professorando E ela também Influenciou muito Na minha escolha Da educação Eu fui Não esqueci de contar A minha avó Ela fez Depois de professoranda Ela fez o primeiro curso Aqui da faculdade Da OCP Que foi de direito Sendo uma das três Primeiras mulheres A estudar Nesse curso Minha história É cheia de mulheres Cheia de mulheres Fortes E eu sou Filha de mãe solo Ela fez Fisioterapia E depois Ela passou No concurso jurídico Fez direito Mas essa estabilidade Não sobrepôs A estabilidade De ser mãe solo Isso sempre Evidenciou mais Do que a posição Que ela tinha Profissionalmente E eu também Cursei pedagogia Aqui Com 17 anos E aqui Eu aprendi Conhecimentos administrativos E pedagógicos Para ter o meu sonho Que era ser gestora Só que com 17 anos A faculdade Teve que ser Interrompida Por uma gravidez Fora de época E eu Vindo de uma família Tradicional Conservadora Não admitia Que eu continuasse Cursando Mas que eu me dedicasse A ser mulher A ser esposa E ser mãe E aí eu tive Que abandonar Os estudos Só que a minha Trajetória E aí eu entendi O papel da mulher Na maternidade Que não é fácil Aqui tem a maioria De mulheres Quem é mãe Sabe como é Só que na minha Trajetória Tem uma professora Que acreditou Na aluna A professora Maria Pampos Não sei se vocês Já ouviram falar Tem até uma escola Aqui em Petrópolis Com o nome dela Ela foi minha professora Aqui no OCP E aí quando eu Tranquei a matrícula Ela foi lá Na minha casa Perguntar Por que eu tinha trancado E aí quando eu falei Motivo Ela falou Volta Um filho não pode Ser um obstáculo Para você desistir Do seu sono E aí eu falei Mas agora não dá Porque Não tinha condições Eu E comando sozinha E aí ela falou Volta Tem na OCP Bolsa de carência Você se escreve Você tenta E não desiste E aí depois Em 2017 Eu terminei o curso Da faculdade de pedagogia De ser um bolsista E essa professora Me entregou O meu diploma Então assim E aí Foi muito difícil Porque assim Naquele momento Eu estava no papel Da mulher na maternidade Eu estava fora Eu estava fora Dos meus sonhos Eu estava fora De ser gestora Que era o meu sonho E com essa professora E com essa professora Depois de ter voltado A pedagogia De ter me formado Depois em 2023 Eu passei no concurso público E fui chamada Fui professora Na rede particular E hoje eu sou gestora Então assim Hoje eu estou na posição De um encontro Dentro de mim Dentro dos meus sonhos Dentro do que eu realmente Queria fazer E essa relação De inclusão Exclusão É claro Que influenciou A escolha do meu objeto De estudo Eu não podia falar De outra coisa E muito forte Para mim também Ter feito o mestrado Na OCP Não podia ser Essa faculdade Marcou a minha vida Tinha que ser aqui E aí no capítulo 1 Da minha dissertação Eu estudei sobre A perspectiva dos educadores Das educadoras Porque eu entrevistei Quatro mulheres educadoras Mas tem homem na rede também Fizemos as entrevistas As entrevistas Não foram fáceis Porque eu tinha que Me despir da minha Posição de autoridade Para conseguir Me aproximar dos educadores Para que eles Conseguissem falar comigo Sem me ver como gestora E sim como pesquisadora E aí eu consegui ver O que as palavras não falam O que o corpo fala O que eles falam Nas conversas informais O que eles falam Quando eles respondem As entrevistas Também eu vi O campo de tensão Que tem entre educadores E professores Os educadores Eles Trabalham num lugar Que não é obrigatório Que é A faixa etária De 0 a 3 anos Seguimento Cresce E os professores Eles trabalham Com um lugar Obrigatório Que é Pré-escola 4 ou 5 anos Os educadores Os educadores Aqui em Petrópolis Eles são considerados Apoio Enquanto os professores São regentes de sala Então tem uma diferença Muito grande aí Já no salário No tempo E na função O que ocasiona O campo de tensão Até pela posição hierárquica E também Tivemos a inspiração Montessori A caixa da calma Vem do pote da calma Da Montessori Onde Ela fez Um pote Com brilhinhos E tudo Que conseguia Fazer com que a criança Tivesse concentração A partir disso Eu falei Opa Vamos Nos inspirar Na Montessori E conseguir fazer Um material Abrimorado Que seja específico Para atingir esse aluno Essa criança Mas não foi fácil Porque o desafio De práticas acolhedoras A gente tem o tempo todo O tempo todo E nem sempre Aí vocês devem se perguntar Ah, mas então A caixa da calma resolveu Resolveu Aquela situação Mas nem sempre Vai ser para todas As crianças Nem sempre Vai ser daquele jeito Não tem Não tem Regra Porque A ideia aqui É conhecer realmente a criança E ver as especificidades Que cada uma tem E como você atinge Aquela criança Para fazer comunicação Que não é verbal E aí Tive também A perspectiva dos familiares A parceria Entre as duas partes Muito importante A gente ter a parceria Com a família Para a gente formar um vínculo Para a gente entender A gente só consegue incluir Uma criança Se a gente incluir a família antes Porque senão A gente não vai conseguir Fazer nada Sozinho E tem que ter escuta Com sensibilidade Você tem que escutar Você tem que entender As necessidades Daquela família Você tem que entender Tudo que aquela família traz A história Que aquela criança carrega Os valores Os princípios Tudo que aquela família Pensa Para a gente conseguir Juntar a criança Compreender as perspectivas De eles E os sonhos E desejos dos pais Que nem sempre O que é ideal E o que é real Que eles pensam Faz parte do projeto Que a educação infantil apita No centro de educação infantil pesquisado Ou em qualquer outro Os pais tem muita expectativa E nem sempre Lá são supridos Na maioria das vezes não E aí também No capítulo 3 As contribuições da Caixa da Calma Para uma perspectiva inclusiva E aqui Tive a parceria No trabalho Do AE Por que o AE Entrou na minha pesquisa? Porque eu palestrei Na Academia Petropolitana De Educação Justamente Sobre a Caixa da Calma E aí Algumas professoras De AE Do Rio de Janeiro Estavam Na palestra E elas levaram a ideia Da Caixa da Calma Para aplicar lá E aí Quando eu fiz o mestrado Com uma outra aluna Que falou E aí A gente conversa Sobre a pesquisa De cada um O que cada um está fazendo Uma aluna falou Opa Leia Essa pesquisa já está no Rio Está bem na minha escola Do Rio de Janeiro Que ela era diretora Eu falei Opa Então eles precisam entrar Na pesquisa Para eu entender Como é que eles fizeram lá O que eles abordaram E como é que aconteceu lá também E aí Não quero Aí Para desvelar o conhecimento Para entender exatamente Qual foi A especificidade Só que aí Teve uma mudança de rota Nesse capítulo Porque eu conversando Com a diretora Dessa escola do Rio de Janeiro Com algumas professores Do Rio de Janeiro Eu vi que a Caixa da Calma Não era exatamente Como a gente havia feito Aqui em Petrópolis Ela fez uma caixa sensorial Que aí a professora Escolhe os objetos Pela textura E aí ela trabalha O sensorial da criança Não são objetos Que remetem A memória da criança Ou o cheiro É diferente Foi diferente Então o que eu fiz Eu vi em Petrópolis Eu sou de Petrópolis Falei com algumas Professores daqui Do AES Elas conheciam Algumas conheciam Algumas aplicaram Mostrei Ensinei como é que era que fazer Algumas fizeram Para aí sim Eu consegui recolher A perspectiva De como realmente A caixa Foi feita Para ser aplicada E aí tem vários Vários desdobramentos Mas aí estou lendo A dissertação E aí também Acolhimento Porque a caixa Ela faz isso Ela faz com que a criança Em um momento de incômodo Se ela está Ficando incomodada Ela vai pegar a caixa E vai ter um acolhimento Para ela Naqueles objetos Que nem sempre A gente consegue entender O que é Às vezes só a criança Sabe o que aquele objeto Transmite para ela Mas a gente viu Que a criança Ficou concentrada Viu que ela conseguiu Transmite calma É isso Esse é o caminho E aqui Sobre os direitos humanos Na educação infantil A questão principal Muitas vezes Não está na dúvida Se a criança deve Ou não ser inserida No grupo Mas como Ela será integrada Na turma E com qual prática Inclusive adequada Para atender A sua necessidade É o que falei Não tem fórmula própria Você vai ter que conhecer A criança Estudar um trabalho Do nada Mas é muito importante Para que o trabalho De fato Seja inclusivo E aí Eu coloquei uma frase Aqui Para a reflexão Espero-se que a escola Aposte na organização De contextos Que sejam significativos Para a criança Que as coloque em relação Uma com as outras Que desafie sua interação Com diferentes materiais Que postulem o princípio De que todos os espaços São potencialmente promotores Da brincadeira E da interação E aí Eu queria deixar aqui Para vocês Para entenderem Que a educação inclusiva É a gente conseguir Fazer com que a criança Assim como eu Como adulta Se ela se sentir fora Ela se sinta dentro Essa é a sacada Da educação infantil inclusiva E até Do fundamental De adultos De qualquer segmento É isso Para vocês sentirem E para entender O sentido Da educação inclusiva É isso Obrigada Tenho aqui O meu nome Obrigada Oi Está funcionando Está 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 Bastinho Muito obrigada Eu suponho Que Temos muitas perguntas Aí na sala Eu vi umas carinhas Em momentos diferentes É Se animando Mas A primeira coisa Que me chamou Muito a atenção Quando eu convidei A Cristina E a Lélia Para apresentarem Eu tinha pensado Mesmo Dessa apresentação Conjunta Porque Pelos temas Seriam Conversas Enfim Apresentações Que dialogariam Mas eu não podia imaginar Que iam dialogar Tanto Eu Percebi Muitas Conexões Na fala Da Da Cristina E da Lélia Eu acho Que a Lélia Trouxe Uma experiência Relacionando A prática Como gestora Com a teoria De uma pesquisadora Em formação E a Cristina Já Trouxe Anos Dessa relação De pesquisadora E professora Dentro Dessa Temática Vou passar Então Para Para As turmas Para a turma Daqui do pai Para as considerações E Depois eu gostaria De voltar Para tirar Algumas dúvidas Com As falas De vocês Que eu achei Muito interessante Eu estou aqui Pensando De você Com a parte Que você falou Que uma escola Inclusive Aquela Com oportunidades Iguais Para todas Mas estratégias Diferentes De cada um E aí Eu penso Na realidade Mesmo A realidade Da inclusão Que na minha hora Deve ser Mais mil e fora É o seguinte Pede-se Uma criança Com algum tipo De deficiente Coloca ela Numa turma De crianças Normais Que se entende Que são Crianças normais Mas na verdade No meio Das crianças normais Tem muitas Crianças Que muitas vezes Tem mais dificuldades De reduzir Como é que o professor Lida com isso Se ele é obrigado A dar mais atenção A fazer atividade Especializada Especializada Só para aquele Como é que vai dar conta Dos demais crianças Que também Tem necessidade Sem Deixar Ou até assim Sem na visão Do gestor De alguém Deixar aquele idiote Como fazer isso Como conciliar Como é que você fez Essa é a minha Criancidade Realmente Essa é a grande dúvida Aí Na nossa escola Nós trabalhávamos Muito com o ensino Participativo As próprias crianças Ajudavam Na educação Ou Em atividades Com esse aluno Entendeu? Geralmente A gente trabalhava Em grupos Nunca assim Em filas Sempre carteiras Voltadas Para quatro Tá? Lá também Nós temos Um projeto Que chama Aqui é Lá é Bidocente A que apoio? Não sei se trabalha Com esse sistema Não? O apoio Seria Um segundo professor Né? Só que Por exemplo Lá O bidocente Nós conseguimos Através De políticas públicas Os professores No município Né? Nós temos Uns professores Nós somos Arraigados Assim Então a gente Vai direto Né? Na prefeitura É mais fácil A gente lidar Com isso Nós conseguimos O bidocente O bidocente Não é O apoio Que fica Só para aquele aluno São dois professores Formados Dentro de uma sala Tá? Então geralmente São dois pedagogos Com a mesma formação Tudo igual E nós dividimos Conteúdo Então por exemplo Se eu sou Professora Bidocente Junto com a Lé Ela não é Regente um Regente dois Nós somos Bidocentes É docência Bi Então Eu por exemplo Eu tenho mais facilidade Na matemática Eu posso ficar Com a matemática Com a ciência Com a artes Ela fica Com o português Com a história Com a geografia Aí nós dividimos O conteúdo E nós trabalhamos Na hora que ela está Dando aula Eu estou Rodando na turma E atendendo A necessidade De todos Entendeu? E na hora Que eu estou Dando aula Ela está fazendo Esse papel Ela não fica Só com o aluno Com deficiência Ela atende A todos Isso é Isso é um projeto Do município Tá certo? Depois O que nós Trabalhamos muito Nessa perspectiva De Não fazer Só atividade Só para aquele aluno Porque nós Percebemos o que? Que nós Fazíamos atividades Muito elaboradas Lindas E maravilhosas Para esse aluno E para o outro A gente entregava Uma folhinha de papel Eles não queriam Mais aquela Eles queriam A nossa Então nós Começamos a elaborar Atividades Praticamente Iguais Entendeu? E nós Percebemos Que o aluno Que Com deficiência Na hora Que ele recebia A mesma atividade Que o coleguinha Ele podia Até não conseguir Momentaneamente Fazer Mas a autoestima Dele E além De cima Então ele Não conseguia Momentaneamente Assimilar Todo aquele Conteúdo Mas Ele começou A ter um Desenvolvimento Maior Entendeu? Então É isso Que nós Começamos a fazer Nós começamos A elaborar Umas atividades Mais interativas Para todos E ele Fazia parte Desse todo Então Ele não fazia Diferenciado Para ele mais Eu fazia uma Atividade só Entendeu? E a especificidade Desse aluno Era trabalhado Depois No AEE No atendimento Educacional Especializado Porque ele Voltava no Contraturno Para fazer Atendimento Então eu Conversava Com essa professora Quando não era eu Era outra professora Eu conversava Com essa professora A gente fazia um planejamento Eu falava Semana que vem Eu vou trabalhar Isso, isso e isso Eu preciso Que ele desenvolva Isso, isso e isso Então havia Toda essa integração E toda essa participação Isso diminuiu O meu trabalho Enquanto regente Em vez de eu ficar Fazendo várias Atividades diferenciadas Ele participava De tudo E as minhas E as minhas Atividades começaram A agradar mais Os alunos Porque aí Aquela toda Bem elaborada Ia para todos E não só para um Isso facilitou Parei de fazer isso Ah, vou fazer Para esse Para todos E ele Específico Para esse Então eu fazia Uma só Entendeu? E no início É difícil Não é fácil Não Mas aos poucos A gente vai Conseguindo Puxar a turma Para ficar com a gente Entendeu? Às vezes ele tem O aluno Que é da Educação especial Que ele está incluído ali Ele tem um coleguinha Que ajuda Ah, é verdade Mas o criança Está fora É Porque quem é Excludente Somos nós adultos As crianças São totalmente inclusivas O preconceito Vem da gente Essa exclusão Vem dos adultos Eles não Eles não tem ainda Essa marcação De diferença Então eles ajudam E eles se sentem Importantes em ajudar Então fica um trabalho Muito mais gostoso Tá? Espero ter respondido Respondido Boa noite Acho que foram até dois pontos Que eu marquei Não sei se eu vou conseguir Firmar uma pergunta Em si Mas a primeira questão É que o início Fala sobre A importância Do professor mediar Do professor fazer Mas Na minha perspectiva Posso ficar Completamente errada Mas parece que Falta informação Para a gente Porque no final das contas A gente tem que fazer Uma série de coisas Mas não existe Um incentivo Por trás disso Acaba que o professor Precisa tirar Do seu próprio bolso Para olhar A diversidade Falar assim Um ok Estou percebendo Que tem uma Uma neurodiversidade Porque de fato Tem Na parte Hoje em dia Em todas as salas De aula Mas ele precisa Investir Apesar Não necessariamente A escola Não necessariamente São políticas públicas E aí Assim Acho que vai acabar Se conectando Na relação Que você falou Sobre o bi-docente Aqui A gente até Um pouco Porque a gente Vem a questão Estagiário É o bi-docente No caso aqui É o estagiário Que faz Essas atividades Que também Está em formação E também Não tem nenhum incentivo Por parte das escolas Para conseguir atuar Então a gente Corre atrás mesmo De uma formação Para conseguir A conta disso E aí Eu gostaria de saber Se existem políticas públicas Voltadas Para essas crianças No sentido De ter um acompanhante Terapêutico Dentro de sala De aula Se é um direito Ou se depende Do local Das políticas públicas Não sei se tem Tem um sentido Do que estão Aí depende Tem uma política Pública Nacional Tá Que regulamenta A questão Das necessidades Então é A norma técnica Dezenove Tá Que ela Mas ela É muito específica Ela é Nacional Ela fala o seguinte A cada cinco Crianças Com deficiência Uma pessoa Para ajudar Mas essa criança Ela tem que ter Problemas de Dificuldades De locomoção Alimentação E higiene Essa é a política Nacional Tá Mas a política Estadual E a Municipal Ela Ela pode Dar o mínimo Mas nada impede Dela ir além Aí realmente Entra O que eu vou te falar É a união Dos professores E cobrança Tá certo Por que Não existe Política Pública De incentivo De formação Se a gente Não lutar Por ela Eu Tenho a minha Formação Eu lutei Eu busquei Cada momento Dela Ninguém vai Te incentivar A se formar Entendeu Então por exemplo O município De Juiz de Fora Tem um incentivo Não tem um plano De carreira Legal Que incentiva Sua formação Mas isso é Municipal Tá certo Ela te dá Um incentivo Aqui tem também Não tem Tem um plano De carreira Então Esse plano De carreira É que incentiva Você A buscar Formação Tá certo E a questão Do querer Pessoal Isso também Tem tudo a ver Tá certo Agora As políticas Falam muito Em formação Toda política Vai falar assim É preciso Formação Do professor É preciso Formação Mas ainda Não tem Nenhuma Política Firme Que Obrigue Os gestores A te darem Essa formação Tá entendendo Eu respondi Mais ou menos Alguma dúvida Não Acho que É basicamente Isso mesmo Porque tava Incômodo Na gente Porque acaba Que às vezes Acho assim O plano de carreira Do professor É muito complexo Porque é Pouco autorizado Então a gente Corre atrás Pra conseguir Não amar São esses alunos Mas sem Infraestrutura É difícil Até a gente Falar sobre a questão Da inclusão De todos Porque nós Estamos sozinhas É Realmente Nós estamos sozinhas Mas é o que eu falo Muito com as minhas alunas Dentro da inclusão Nós somos Uma pedra Exato Assim A gente joga A pedrinha no ar No começo Ela faz modinha Pequenininha Mas ela vai Abrir nessa onda Então se você Começa Por exemplo Eu sempre trabalhei Em rede pública Tá A grande sacada Também Outra assim Que eu falo Com você Registre tudo Que você faz Porque se você Tiver visibilidade Isso Interessa Ao poder público Aí Essa visibilidade Começa A Trazer Recursos Materiais Tá Nós professores Temos Assim Um péssimo hábito De Não registrarmos O que nós fazemos Às vezes Nós fazemos Trabalhos Maravilhosos E nós não Aparecemos Entendeu? Então Se você Faz um trabalho Muito legal A sua escola Tem uma visibilidade O poder público Vai investir Na escola Da Leia Que não tem Visibilidade Ou na sua Material Entendeu? Então é isso Dê visibilidade O seu trabalho Você vai ver Não é uma coisa Que acontece rápido Não é assim Um passo de mágica Que vai Pô Fez o passo de mágica Você vai ter Essa visibilidade E outra coisa Dentro da educação Nós temos também Assim Nós não somos unidas Nós precisamos De mais união Entre Entre nós Educadores Está certo? Nós precisamos De união Para um Apoiar o outro E criar melhores Planos de carreira Né? Mas é É isso É esse caminho Não é o caminho fácil É o caminho árduo Que você Eu não A minha formação Não foi assim Entendeu? Eu comecei A aprender A língua de sinais Em 98 Eu estudo Até hoje Então Não foi uma coisa Que foi Ah Eu resolvi fazer Eu saí dali Fui Fiz Não foi Entendeu? É tudo uma construção Que você vai construindo É de pouquinho Em pouquinho É tijolinho Em tijolinho Está certo? E não é fácil não É árduo mesmo Nossa profissão é árdua Temos ainda Alguns minutinhos Boa noite O meu não é uma pergunta É mais um comentário A partir das contribuições Que tivemos hoje Eu já trabalhei como estagiária Então assim No momento não Mas já E vendo tudo O que a gente Vivencia na sala de aula A gente vê que o que está no papel Nem sempre é a habilidade Que a gente encontra Eu preocupava muito isso A gente tinha um aluno Que ele era autista Ele já era do quinto ano Então ele já entendia O que estava acontecendo E eu como estagiária dele Vinha que ele se sentia excluído E aquilo não acabava comigo Né? Assim A inclusão é uma coisa Que me chama muita atenção Inclusive o meu PCC é sobre isso Então assim Amei a palestra de hoje Né? E assim Ele virava pra mim E falava Tia Eu estou vendo Que eu estou ficando pra trás O que eu faço Não é a mesma coisa Que os meus colegas fazem E aquilo doia em mim Sabe? Então assim É um comentário Eu acho Que os professores Eles também tem que ter Esse incentivo Essa vontade de fazer Porque a gente não vê muito isso Tem professor Que não faz Entendeu? Então eu acho muito importante Isso na formação De ter um olhar diferenciado A gente não pode apenas olhar A necessidade do homem Mas sim O que ele é capaz O que ele é capaz Independente da sua necessidade Então assim É um comentário Que eu queria fazer Porque isso me tocou muito Como é seu nome? Juliana Juliana Gostei muito do seu comentário Eu vou aproveitar também Pra fazer Acho que é um comentário Uma pergunta Uma questão Mas assim É indo ao encontro Do que a Juliana falou O que me chamou muito a atenção O que me chamou muito a atenção Sabe Juliana Na fala da Cristina Foi exatamente isso Foi exatamente isso Quando você disse Que antes Fazer uma atividade Diferenciada Pra criança E pras demais Não Até Se perceber Que na realidade Essa diferenciada Deveria ser Pra todos E a queda E a queda De todos Também ser Oferecida Pra criança Me parece Que isso não é Homogeneizar Ao contrário É oferecer A todos Tudo O que é possível E aí Me parece Juliana Não sei se você vai concordar Mas que isso é um grande Deslocamento De perspectiva Né Porque esse seu Essa criança Com a qual você Convivia Acompanhada Em sala de aula Você se sentia Destruída Por quê? Porque era Tratada Né Com De forma diferente No sentido Do momento Da atividade De fazer outra coisa E isso vai ao encontro Também Do que aconteceu Com a Leia Com a caixa da calma Né De pensar Poxa Bruno tá incluído Porque ele tem A sua caixa da calma Até ela perceber Ser convocada Pelas demais Crianças Que todos Tinham direito A uma caixa da calma Até acho que Nós professores Também deveríamos Ter uma caixa Da calma Em certos momentos Né Mas que interessante Acho que Enfim É uma questão Que a gente coloca Pra vocês Em relação Ao que me parece Ser um deslocamento De perspectiva Que é a diferença De integração E inclusão De fato Né Porque Normal Que é normal Caetano Já dizia De perto Ninguém É normal Então O que existem São o que? Adultos E crianças Normalizados Mas assim Cada uma Na sua singularidade Né Então 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 pensar Em visão É muito mais Profundo Do que o que a gente Costuma discutir Me parece É Não sei O que vocês acham Então Eu só queria Contribuir com a fala Da Juliana Da Juliana Então Eu acho que Aqui em Petrópolis Ainda não tem Abidocência Mas eu sei Como é que é Ter estagiário E o estagiário Se sente muito sozinho Né Parece que aquela criança É do estagiário E não da turma Né Então eu acho que Abidocência Seria atitude E parceria Né Entre o professor E o estagiário E incluir O estagiário Na turma E as crianças Também Como um todo Até Vamos falar assim Até a questão Do estagiário Ele pode assumir O papel de abidocente Né Aí depende Da relação Entre professor E estagiário É E aí não é Nem tanto A capacitação Mas o que a Cristina Falou Da atitude Né Eu acho que O ponto maior É ressignificar Essa relação Isso aí Né É ressignificar Reconfigurar Todas As estratégias Que você usa Dentro de sala de aula Ah Dá um sentido Bom Tem mais O Fale Fale Compartilhe Com a gente Isso tudo Que você está falando Empolgada Aí Então Eu estava aqui Com a minha Com a minha Porque eu já tive Um momento Do aluno Tacando tudo Para cruzar E depois A professora Continua dando aula Normalmente Na cidade Porque a criança Era sua É Porque a criança É minha A criança Me batendo Mas ela é minha Não é da professora E outra coisa Porque já que ia acontecer Não é com dois profissionais Mas trocar Às vezes com a estagiária Enquanto a própria estagiária Está ali passando alguma coisa Então não Não está passando Aí a professora Está com a aula Porque ele também é dela E ele sempre te fala disso Então quando vira uma autoridade Não tem como você falar Assim com ele Ah Vai na professora Porque você é a autoridade Para ele Não tem a professora É você A professora É você que não vai fazer tudo Então não vai presente Então você é a referência Dele em todos os momentos Para tudo E por isso que você sente a exclusão da criança Porque também tem a exclusão Do estagiário Sim É todo o processo E tem que incluir mesmo Dentro da relação É todo o processo Todo mundo aí está sofrendo exclusão Entendeu? Está virando uma roda-viva De exclusão ali Que o negócio roda, roda, roda Porque na verdade É o que a Débora se falou A gente tem que ressignificar Essa educação Para ter inclusão E o estagiário Não tem a sua autonomia Para ajudar a criança Eu vou pegar e vou fazer Não, porque ele não tem Eu vou voltar assim Não tem a sua autonomia É porque É quando não tem essa autonomia É o que a gente fala O que está acontecendo Na realidade Não é inclusão O que está acontecendo É uma integração Desse aluno Além dessa aula Isso se ele não estiver Passando por um processo De segregação também A inclusão Vai além de só colocar O aluno dentro de sala Entendeu? O que na verdade Por isso que eu falo O que tem que mudar São as nossas atitudes Tem que ressignificar Tudo isso Entendeu? É ressignificar mesmo Nosso contexto De sala de aula E isso é difícil Não é fácil Isso porque Nós temos que ver Que tem rotatividade De estagiário Rotatividade de professor Na hora que você Começa a fazer o trabalho Muda os professores Aí você tem que começar De novo Então o que eu falo É uma pedrinha Nós vamos juntando É um tijolinho Um tijolinho Um tijolinho Vai Acontece Acontece Mas não é fácil não Bom É Vinte e quarenta A gente tem que finalizar O que eu propondo Porque eu penso assim É muito complicada Até jujuba Em sala de aula É muito bom Outra como foi essa aula Mas parece que temos alternativas Existem possibilidades E a gente tem que conhecer melhor Essas possibilidades Para finalizar Eu só queria chamar a atenção De vocês Para a fala da Leia Quando a Leia Trouxe Um aspecto Da trajetória Social Falando Da formação Do determinado Colégio Isso é muito importante Para o pesquisador Apareça ou não Na dissertação Na tese Ou na monografia Mas é muito importante Fazer essa reflexão Sobre a nossa Trajetória social E de que forma A nossa Trajetória social Contribui Na construção Do nosso objeto De escuro Não é Quando a Leia Contou Parte da trajetória social Ela estava dizendo Para a gente Que em algum momento Da vida Se sentiu Fora Se sentiu Excluída E a pesquisadora Não é Olhou Para o objeto De pesquisa Também A partir Dessas memórias Isso tudo Está presente No nosso trabalho Então Faz muito sentido A gente Repetir sobre isso Não é Como chegamos Aonde chegamos Porque é a partir Dessa posição Que a gente faz Pesquisa E que a gente É professor Então Agradeço Muito E que vocês Se sintam Motivadas Porque uma professora Mudou toda a minha vida Exato São as pequenas Diferenças Que fazem Diferença Então Muito obrigada Leia E Cristina Obrigada 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 Obrigada